Hoje tô afim Que você beija por você Que eu lhe quero bem Mas eu não sei se você quer Quando você vê Tenho alguém que tu não quer Pra me acompanhar E assumir no teu lugar Sei que tu não quer Algo assim vai balançar Pois se tu perder Vai correr pra se adiantar Hoje tô afim Que você beija por você Que eu lhe quero bem Mas eu não sei se você quer Quando você vê Tenho alguém que tu não quer Pra me acompanhar E assumir no teu lugar Sei que tu não quer Algo assim vai balançar Pois se tu perder Vai correr pra se adiantar Vai correr pra se adiantar